Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, para que vocês possam se concentrar bem na nossa aula de hoje. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os recursos estilísticos e semióticos em textos publicitários. Vocês já estudaram o anúncio publicitário na aula anterior, mas vocês focaram no reconhecimento desse gênero e nas características dele. Hoje nós vamos falar dos recursos estilísticos e semióticos presentes nele. Mas, para a gente começar nossa aula de hoje, vamos revisar a última aula. Acompanhe o slide. Olha só, vocês estão vendo um anúncio publicitário de um presunto Aurora. Na parte superior, do lado direito, está escrito Presunto Saboroso Aurora, destacado. Qual é o nome desse elemento, desse anúncio publicitário? Chamamos de título, tá bom? Para frase em destaque, que geralmente ela vem com um tamanho maior, né? A letra. Abaixo, nós temos três setas apontando para o homem, para a representação do presunto e para o sanduíche. O nome desse elemento, como vocês estudaram, é a imagem significativa. Do outro lado, na parte superior, nós temos a palavra Aurora e o símbolo que representa a marca desse produto. Chamamos de logotipo, chamado também de marca do anunciante. Abaixo do logotipo, temos escrito a hora mais gostosa do dia, que se trata do slogan, né? A frase de efeito dos produtos Aurora. Agora, relembrado os elementos do anúncio publicitário, vamos começar a falar do nosso assunto de hoje, dos recursos estilísticos e semióticos? Para isso, eu trouxe um anúncio para vocês. Vamos analisá-lo. Olha só, vocês veem esse anúncio, né? De uma empresa espanhola, de uma grande empresa espanhola. Aparece a imagem de duas mulheres e a frase em inglês, love your curves, que significa ame suas curvas, né? Observem, gente, que essa frase, ame suas curvas, ela traz um recurso expressivo, né? Ela traz beleza a essa frase, estilo a essa frase. Amar. Olha só o verbo utilizado, amar. E suas curvas, a palavra curva, nesse caso, se trata de uma metonímia, porque representa o corpo todo, o corpo feminino. Essa frase, ame suas curvas, se relaciona à forma de as pessoas se amarem, as mulheres amarem seus corpos da maneira como eles são. Só que observem a imagem. Quando você olha a imagem, você observa que se trata de duas mulheres magras. Então, você vê a contradição de amar suas curvas, a frase, e trazer essa contradição de mulheres magras, né? Que representa aquele corpo visto nas passarelas, né? Das modelos, ok? Então, os recursos estilísticos e semióticos, eles estão presentes nesse anúncio. Para que você entenda qual a relação, vou te mostrar o conceito do que se trata estilística. A estilística estuda os processos de manipulação da linguagem, que permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. Olha no anúncio, ame suas curvas. Professora, onde está a estilística aí nessa frase? Gente, a estilística está na frase como recurso expressivo, né? A utilização dessa frase para causar uma reação no leitor. Ele não é objetivo, ele não é direto. Ele trabalha a linguagem para poder te envolver, para poder te manipular. Então, a estilística está presente assim, quando usa o verbo amar e quando utiliza a palavra curva no sentido do corpo todo. Agora, deixa eu explicar para vocês o que é a semiótica. Acompanhe o conceito. A semiótica significa a interpretação de signos, ou seja, o entendimento que temos a respeito de elementos que fazem algum sentido na maneira de interpretar do ser humano. Novamente, o anúncio aí mostrado para vocês, para vocês entenderem o que é a semiótica. Não entendeu o conceito? Deixa eu explicar. A semiótica, ela é a representação de cada signo, é a interpretação de cada signo, de cada elemento do anúncio. Eu me refiro às cores, à imagem, à frase. Quando você interpreta cada signo, cada elemento desse, você está utilizando da semiótica. E quando você reúne esses elementos, os relaciona, você está fazendo uma análise semiótica. Fazer uma análise semiótica, gente, é enxergar o texto além da primeira leitura. É enxergar esse anúncio que eu mostrei para vocês, não só como uma empresa que está vendendo roupa, mas você aprender a interpretá-lo e observar essa contradição, né, de trazer corpo magro enquanto a frase de exame suas curvas. Você só consegue enxergar isso através da semiótica, tá bom? Quando você relaciona todos esses elementos e os interpreta. Agora, eu trouxe um outro anúncio publicitário para que nós analisemos, novamente, recursos estilísticos e semióticos, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Nós temos aí um anúncio publicitário, cujo título é Tem problema que é muito complicado. Já o nosso, você resolve por diversas formas, né, traz a imagem de um menino sorridente. Você observa que esse menino, ele não tem braços. Ao lado do rosto do menino, nós temos o elemento corpo do texto, né, que se trata da descrição do anúncio. Está escrito, participe do Teleton, 4 e 5 de novembro. Para doar R$ 5,00, ligue para tal número. Para doar R$ 15,00, há outro número. E para doar R$ 30,00, também há outro número disponível. Além disso, abaixo, ainda no corpo do texto, né, numa fonte menor, tem escrito, envia SMS para o número que aparece com a letra T ou acesse teletom.org.br. E você observa aí em vermelho, na parte inferior, direita de vocês, a ACD, que se trata da marca, do logotipo. A ACD significa Associação de Apoio à Criança Deficiente. Geralmente, quando nós lemos um anúncio publicitário, focamos logo no que está em destaque. Mas é importante, gente, que a leitura do anúncio seja completa. Ou seja, que você também observe os elementos menores, tá, que aparecem em fonte menor. Vou falar um pouco para vocês da estilística e semiótica presente nesse anúncio. Vamos começar aí pelo título. Tem problema que é muito complicado. Já o nosso, você resolve por diversas formas. Observem que a estilística, geralmente, ela vem como uma frase, uma expressão que traz emoção, né, reação, diversos sentimentos no leitor, seja de alegria, tristeza, é uma frase que impacta. Nesse caso, esse título trouxe a estilística sintática, né, o recurso utilizado para persuadir, convencer o leitor aí, ele está na construção da frase. Vamos analisar a construção dessa frase. Gente, analisado esses recursos estilísticos presentes no anúncio nessa frase, vamos agora analisar os recursos semióticos. Vamos lá. Olha só, a semiótica, como vocês estão vendo no slide, e como eu disse no início da aula, ela é a interpretação dos signos, dos elementos do anúncio. Então, está relacionado à escolha das cores, as cores não são usadas de maneira proposital, tem uma intenção nas cores, formato e tamanho de letras, trata também da semiótica, a disposição dos elementos na página, né, a disposição dos elementos, é onde está cada elemento, onde está o título, onde está a imagem, toda essa organização do anúncio trata da semiótica e a escrita e imagens. E onde está a semiótica presente nesse anúncio? Olha só, a semiótica é toda a interpretação que você está vendo, né, da imagem, do menino, do título, do corpo, do texto. Vamos lá analisar a primeira frase, né, tem problema que é muito complicado. Essa primeira frase do título, é contraditória a imagem do menino? Quando diz, tem problema que é muito complicado, você olha a imagem do menino, só que o menino aparece feliz, sorridente. Então, esse problema muito complicado é do menino? Não, né, já que ele aparece bastante feliz. A princípio, você pensa que essa frase é contraditória, mas isso se desfaz quando você lê a segunda frase. Agora, quando você lê a segunda frase, já o nosso, você resolve por diversas formas, você observa que não se trata, o problema que é muito complicado, não se trata da deficiência do menino. Se trata do problema do anunciante, no caso da ACD, né, que é a falta de verbas para manter a instituição e tratar a deficiência das crianças, que acaba sendo um problema do menino também, né, e a leitura desse título te leva para a leitura do corpo do texto. Olha só, no corpo do texto, você encontra os verbos, né, as formas verbais. Participe, ligue, envie, acesse. Gente, essas formas verbais estão no imperativo, né, estabelecendo aí um comando, uma ordem, que acaba te persuadindo, te manipulando, junto com todo o texto, a contribuir com a instituição. Você percebe que os verbos no imperativo, mostrar o menino sem braços e mostrar que a ACD precisa da contribuição das pessoas para mantê-la, então isso te ajuda, te persuade, te convence a contribuir. E como é que te convence? Porque você analisou os recursos semióticos. Cada elemento aí do anúncio foi analisado, foi interpretado, relacionado, e te leva à intenção do texto. Você, quando analisa, você entende o texto por completo, na sua totalidade, e você entende qual a intenção do texto. E qual a intenção desse texto? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? É persuadir a fazer doações à ACD. Olha só, já que você, espero que vocês tenham entendido o que são os recursos estilísticos e semióticos no anúncio publicitário. Lembrem que os recursos estilísticos estão voltados para as formas de expressão, né, estilo, beleza na frase, no texto. São as figuras de linguagem que nós já estudamos, e a semiótica se trata da interpretação dos signos, dos elementos, tá bom? Então, vamos praticar duas questões para ver se vocês compreenderam. Vamos lá. Questão número 1. A frase destacada no anúncio, seja uma amiga do peito, utilizou-se da estilística, letra A, ao usar ambiguidade, letra B, ao comparar uma amiga à campanha, letra C, ao relacionar a cor rosa à frase, letra D, ao usar o lenço rosa como símbolo, observem o anúncio, gente, o anúncio é do outubro rosa, seja uma amiga do peito, sempre atentem-se ao comando da questão, o comando da questão está voltado para a frase, seja uma amiga do peito. Em que momento essa frase se utilizou da estilística? Então, você observa que nossa alternativa correta é a letra A, ao usar ambiguidade. A ambiguidade se trata do duplo sentido, tá? Quando diz seja uma amiga do peito, tem dois sentidos, né? Seja uma amiga do peito no sentido literal do seu próprio seio, pois é necessário fazer o toque para a prevenção do câncer de mama, e também seja uma amiga do peito no sentido figurado, né? Seja aquela amiga leal, seja aquela amiga verdadeira, tá bom? Questão número dois. Podemos afirmar que o anúncio relacionado ao novembro azul, movimento que busca conscientizar os homens sobre a importância na realização do exame de prevenção ao câncer de próstata, usa dos elementos semióticos com a finalidade de... Qual é a finalidade de usar os elementos semióticos? Observem o anúncio, as cores, a imagem, o chapéu, a representação do bigode, a frase. Qual é a intenção, gente? Já expliquei para vocês. Letra A, entreter o leitor. Letra B, informar o leitor. Letra C, persuadir o leitor. Letra D, instruir o leitor. Qual é a intenção do anúncio publicitário? É convencer o leitor. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C, persuadir o leitor. Finalizada a nossa aula, vamos fazer algumas considerações finais? Podemos enxergar um anúncio de maneira muito mais aprofundada por meio da estilística e da semiótica. Um olhar mais crítico por meio da estilística e semiótica o levará a entender a intencionalidade do texto, que é convencê-lo de alguma coisa, seja comprar, contribuir, mudar um comportamento, estimular uma ação. Então, é isso, gente. Não leiam mais os anúncios, apenas como uma leitura superficial. Analisem os recursos estilísticos e semióticos presentes neles. Tudo bem? Então, é isso. Terminamos a nossa aula. Acessem a plataforma Eduquiacre para você ter acesso ao material e à atividade disponível. Acessem a plataforma Eduquiacre para você ter acesso ao material e à atividade disponível.